Agora atenção motoristas de Rio Negrinho, norte do estado, região do Planalto Norte. A partir de agora você não precisa mais ir até as cidades vizinhas para fazer ou para renovar também a sua carteira de habilitação. Vamos chamar a Jade aqui? Jade, onde vai acontecer esse atendimento agora em Rio Negrinho? Conta pra gente. É isso mesmo, não precisam mais se deslocar, Maria. Agora os moradores ali da região, segundo a Prefeitura de Rio Negrinho, podem se deslocar até a Delegacia da Polícia Civil para renovar aí a sua carteira de habilitação. Olha, antes os moradores, como você mesma falou e destacou, Maria, eles tinham que se deslocar até Bento do Sul. Porém, a partir de agora, todos que necessitarem renovar a sua carteira de motorista não precisarão mais se deslocar até as outras cidades. Além da economia do tempo, né, Maria? Dinheiro com deslocamento, agora a população de Rio Negrinho tem maior disponibilidade de vagas e horários também para o atendimento, viu? Todas essas informações estão disponíveis através do telefone 3647-0175 e também através do site da Prefeitura de Rio Negrinho. Essas são as atualizações confirmadas. O pessoal do Rio Negrinho não precisa ir mais nas cidades vizinhas. Eu volto com você, Maria. Obrigada, Jade, pelas informações. Obrigada, Jade.